Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Simção. 8h32 da manhã do dia 22 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento sexta-feira positivo para o portfólio, o volume ok para o lado do positivo, para uma sexta-feira, que geralmente tem um volume um pouco mais apertado. Em acontecimentos, a gente tem o PBOC, o Banco Central da China, mantendo taxa de juros inalterada pelo quinto mês consecutivo, o que indica que se tiver estímulo ali, os estímulos que a galera fala que vai resolver o minério e por aí vai, esses estímulos não parecem que virão da política monetária. Então, é mais um indicativo da dificuldade que a gente vai ter de justificar o inflacionamento no preço do minério. Minha visão, pelo menos. O Ron DeSantis, um dos concorrentes ali nas primárias republicanas americanas, desistindo das primárias. Então, se tinha alguma chance de ter uma disputa mais direta e efetivamente ameaçar a liderança do Trump, é agora. Agora a gente tem dois candidatos, tem a Nikki Haley e o Donald Trump. Agora é efetivamente algum nível de chance que teria de bater de frente ali quem realmente não quer o Trump versus quem quer o Trump ainda. Uma distância gigantesca agora é observar, mas parece ali um sonho distante, mas existe agora mais do que nunca ali uma possibilidade tendo um candidato só do outro lado. A gente vai acompanhar isso de perto, como a gente tem comentado aqui com a eleição americana. A OSX, a empresa do EIC, entrando com um novo pedido de recuperação judicial, tem ação contada na bolsa, é a OSXB3 na bolsa, só por informação, é um motivo que não nem entra no radar aqui, dado justamente o rolo atrás de rolo. Governo indicando novo nome para o Conselho da Petrobras, esse novo nome indicado já havia sido rejeitado em 2023, o que mostra justamente o governo forçando a barra ali na empresa é mais um sinal, nada especificamente grave, mas é mais um sinal da forçação de barra. A 3R Petroleum, com um princípio de incêndio na área do ativo industrial Guamaré, no sábado foi controlado sem qualquer impacto, só para informação, caso vejam a notícia aí, não teve nenhuma relevância. E Itaú comprando prédio na Faria Lima por quase 1,5 bi de reais, isso para uso corporativo, para uso próprio, como sede deles. É uma compra aí razoavelmente, não, consideravelmente grande, mas só para informação, basicamente ali tendo um prédio corporativo para poder ter os funcionários dentro trabalhando. A Apivida se manifestando sobre a investigação do Ministério Público de São Paulo, que a gente comentou, está dizendo não ter, aí abre aspas, política ou diretriz para descumprimento sistemático de decisão judicial. A gente não espera que tivesse no regulamento de comportamento interno algum nível de escrito, olha, vamos descumprir e blá blá blá. Então, assim, esse tipo de pronunciamento quer dizer zero. Pacheco, Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso e do Senado, dizendo que o governo vai recuar na medida provisória, que inclui a desoneração da Folha, o Haddad indo na direção contrária logo na sequência e indicando aí disponibilidade, disposição para ir na contramão. Então, a gente deve ter um embate no curto prazo entre executivo e legislativo. Não vejo o governo saindo veterioso nesse embate. Então, vamos observar aí, mas reforça-se, não acho que tem força para forçar a barra nisso aqui. A Gol, com aumento de capital por exercício de opção de compra, aproximadamente 1,5 bi de reais injetados na operação, nada que resolva a vida deles, mas algum alento para o momento vivido na companhia, que teve matérias recentes aí justamente comentando a possibilidade de pedir de Chapter 11, recuperação judicial, nos Estados Unidos. Aí, por último, aqui o IBCBR, o que chamam de prévia do PIB, vindo levemente positivo em 0,1% em novembro, mês contra mês, versus outubro. Então, basicamente estável ali. A continuidade do alinhamento com a inflação do macro, sem pressão inflacionária por pujança econômica e, ao mesmo tempo, sem um direcionamento ali indicando recessão ou qualquer dano maior à economia. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento. Diz de sesta-feira, a gente tem Grupo Casas Bahia, Minerva, MRV, Pets, Nelgrid, Engie, Multia, Antiga Multilaser, InfraCommerce e Elpargatas. E dúvida, dúvida dou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na live mais tarde. Vários shorts e reels, mas na live mais tarde, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera. Beijão! Beijão!